Olha, Mercadão Natural, essa loja é fantástica, são mais de 10 mil itens pra você cuidar do seu corpo e da saúde. É isso mesmo, aqui em Moema com super atendimento, e eu já quero mostrar. Produtos a granel, sempre fresquinhos, com ótimo preço, a maior variedade. Então você vem comprar aqui, Mercadão Natural Moema, que inclusive abre todos os dias. E quando eu falo que a variedade é impressionante, é isso mesmo. Produtos naturais, integrais, produtos diet, light, produtos vegetarianos, veganos. Você tem produtos sem glúten, além disso você tem produtos sem glúten, orgânicos. São mais de 700 tipos de chá, tem congelados, cosméticos e muito mais. É uma variedade impressionante. E o que é muito bacana, é que você que não tem como vir aqui na loja, você pode comprar através do site mercadonatural.com.br que entrega em todo o Brasil, através dos Correios, uma seleção especial de produtos. Alameda do Zimbicuara, às 14h13, de domingo a domingo, das 9h da manhã até as 9h da noite. Aí São Paulo, grande São Paulo, entrega em até 2h pra você.